Plano Sem Felicidade já, mais uma da Rossi Residencial e olha, de uma vez por todas você vai realizar o sonho da sua família, vai realizar o seu sonho, vai mudar já ou vai se programar. O negócio é o seguinte, são apartamentos de dois e três dormitórios, tem um empreendimento próximo da sua casa, tem na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, ABC, tem em Santo André, tem em São Bernardo, tem nos bairros, alguns bairros, alguns exemplos, tá? Tatuapé, Vila Prudente, Pirituba, Imirim, Interlagos, Morumbi e olha, um detalhe importante, tem apartamentos prontos e tem apartamentos para você se programar, tá? Que são em construção, você fique à vontade para escolher o Plano Sem Felicidade já, o nome já está dizendo, é Felicidade Já, você vai ficar feliz e vai mudar quando você quiser. Quer mudar agora? Quer mudar um pouquinho mais para frente? Você pode fazer um financiamento bancário, pode usar o seu fundo de garantia, o importante é o seguinte, é dar uma passadinha na central do Plano Sem e fechar negócio, conhecer os empreendimentos, ah, poxa, eu moro na Zona Norte, tem um empreendimento, eu moro na Zona Sul, tem um empreendimento, tem quase em todos os bairros de São Paulo, tá? E no ABC também, então não perca tempo, ah, um detalhe importante, acabamento, eles têm grandes parceiros, tá? Tubos e conexões Tigre, elevadores Atlas, Suvinil, fechaduras La Fonte e muito mais, então não perca tempo, tem um plantão das 9 às 19 na Avenida Washington Luiz, 1410, te esperando. Telefones 5522-0020, 5522-4510, plano sem felicidade, já te esperando, não perca tempo.